E muita gente não dispensou estar em forma presencial na tradicional missa de Natal. Vamos ver. Concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O nascimento de Jesus é comemorado pelos cristãos há mais de 2 mil anos no dia 25 de dezembro. Na véspera do Natal, os fiéis se reuniram na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edivis para celebrar a data. Essa data de hoje é a festa da luz, o nascimento de Jesus. Quando Deus, através da pessoa do Filho, vem armar a sua tenda no meio de nós, se torna um de nós na fragilidade humana, mas recordando que o menino Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E a liturgia de hoje é muito bonita, porque na profecia de Isaías nós vemos o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, no nascimento de Jesus, essa profecia de Isaías se concretiza, trazendo tudo de bom que essa data quer significar para nós. Mesmo com a pandemia, os fiéis não deixaram de participar deste momento de partilha e gratidão, carregando em seus corações a esperança de dias melhores para o próximo ano. Um novo tempo, um nascimento, um renascimento, uma reflexão pelo que nós passamos durante o ano. Agora chega uma data tão importante dessa. Terminar essa pandemia, continuar a ter, voltar a essa vida normal, uma vida tranquila, sem esse problema tão sério. E esperamos que o Brasil melhore sempre e todos achamos o nosso caminho, o nosso espaço e que nós sempre tenhamos um ano melhor do que esse anterior, que foi bom também, com a graça de Deus. Um momento de alegria, de salvação e de muita emoção, porque o nosso Salvador veio e a gente está lembrando esse momento, comemorando junto com Ele, porque é graças a esse dia que nós somos salvos. O dia de hoje, para mim, ele representa Jesus nascendo na minha vida, no meu coração, eu tendo uma nova oportunidade de ter novas mudanças, novos pensamentos. e que esse Natal, para mim e para todos, seja de muita saúde, muita paz, muita prosperidade.